Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a equipe econômica do governo está concluindo o cálculo da meta fiscal para 2017. O anúncio deve ser já na quinta-feira. Nós temos a meta de 2016 com a previsão de despesa e temos o teto para o crescimento das despesas de 2017. Nós vamos trabalhar, estamos trabalhando com o pressuposto de que o teto será aprovado, a PEC será aprovada pelo Congresso Nacional. O que é importante é que as despesas tenham um crescimento real acima da inflação de zero. E a partir disso será uma conquista histórica e extraordinária da sociedade brasileira a primeira mudança estrutural da evolução da despesa pública e, em consequência, depois da dívida, nas últimas décadas. O Banco do Brasil anunciou R$ 101 bilhões para financiar a safra agrícola que começa a ser plantada agora. Deste total, R$ 91 bilhões vão para produtores e cooperativas. Os outros R$ 10 bilhões serão para empresas da cadeia do agronegócio. Durante o anúncio, o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, afirmou que o Brasil está entre os países mais importantes na produção agrícola mundial. Recentemente, a agricultura brasileira respondeu por nada menos do que 22% do PIB brasileiro, 33% dos empregos gerados e 46% de nossas exportações. Esse desempenho decorre da combinação de termos recursos naturais disponíveis e abundância, tecnologia de ponta, produtores competentes e política e oferta de crédito agrícola. E aqui entra o nosso Banco do Brasil, como principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, com 61% de participação no Sistema Nacional de Crédito Rural, atendendo desde os assentados da reforma agrária às grandes empresas agroindustriais. Nossa carteira de crédito do agronegócio está acima de R$ 180 bilhões e teve um crescimento de 10% nos últimos 12 meses, mesmo num cenário de adversidade da economia brasileira. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura disse que o governo vai acompanhar a execução do Plano Safra para que não falte recursos para a produção. Nós vamos acompanhar a execução do Plano Safra e, se faltar recurso, conforme o ministro Blairo falou e se comprometeu, nós vamos atuar junto ao Ministério da Fazenda para que esses recursos para esses programas realmente não faltem. É necessário você ter programas sólidos, que dê segurança ao financiamento, da armazenagem, do Inovagro, do Moderinfra, que é outro programa extremamente importante, porque ele financia exatamente a irrigação, principalmente para as regiões de produção que estão avançando no centro-oeste para fazer a terceira safra, como está acontecendo com a farela. O preço do feijão já está recuando, é bastante em função de programas como esse. E já está valendo em todo o país a autorização para que motoristas estrangeiros de mais de 100 países possam dirigir aqui no Brasil até 31 de dezembro, desde que possuam carteira de habilitação válida no país de origem. Essa autorização temporária é para incentivar o turismo no período dos Jogos Olímpicos e garantir autonomia aos viajantes na hora de alugar um carro para conhecer vários destinos turísticos aqui no Brasil. Atletas, delegações estrangeiras, profissionais da imprensa e turistas podem consultar no site da Receita Federal orientações sobre os procedimentos para entrada e saída no Brasil durante os Jogos Olímpicos. As informações estão em português, inglês e espanhol. Procedimentos de admissão de equipamentos e de alfândega para estrangeiros constam nesse link dedicado a Rio 2016. E no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça participou do início da Operação Integrada de Segurança Pública. A cerimônia marcou a ativação do Sistema Integrado de Comando e Controle após o evento. Alexandre de Moraes conversou com a imprensa e disse que os problemas de segurança estão solucionados. Ele falou também da atuação da Força Nacional e confirmou que o Estado de São Paulo vai ajudar o Rio com efetivo policial. A partir de hoje, a Força Nacional assume todas as instalações políticas. Assume não só a segurança patrimonial dessas instalações, mas também o perímetro de segurança, o acesso à entrada, a saída já se aclimatando, já se preparando para o momento que as delegações irão chegar, porque também será papel da Força Nacional realizar a segurança interna dos eventos. São mais de 50 instalações com diversos eventos todos os dias e a Força Nacional começa hoje uma nova etapa. Em complementação à etapa já começada há vários dias de acompanhamento e segurança da Tocha Oliva. Nós temos todo o efetivo necessário para a realização das funções que nos foram atribuídas. As funções que nos foram atribuídas são exatamente uma, segurança interna dos eventos. Dois, segurança patrimonial. E a terceira, segurança perimetral. Pode ter absoluta tranquilidade, é que toda a Força Nacional, todo o efetivo, as escalas da Força Nacional estão absolutamente suficientes. Eu acompanhei pessoalmente isso a partir do momento que assumi, inclusive solicitando ao governador Geraldo Alckmin mais mil homens da Polícia Militar do Estado de São Paulo que chegarão aqui no dia 20, agora, desse mês, para que haja absoluta tranquilidade em relação à Força Nacional. Assim como haverá absoluta tranquilidade em relação à Polícia Federal, a partir dessa semana já o efetivo de todo o país, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, passa a chegar aqui no município e arredores do Rio de Janeiro para que nós tenhamos absoluta tranquilidade durante os Jogos Olivos. Toda a questão de segurança, todo o planejamento de segurança, todos os problemas que surgiram, principalmente durante o último mês, os últimos 30 dias, foram solucionados. A questão das forças policiais do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, a Polícia Civil, já está solucionada com a edição da medida provisória pelo presidente Michel Temer e, consequente, transferência dos recursos que já chegaram ao Estado do Rio de Janeiro. Ontem já foi pago para todos os policiais a metade do salário de maio que não havia sido pago. Amanhã será pago o salário do mês de junho e todos os atrasados da RAS, das horas da Diário Especial, dos policiais militares, dos policiais civis. Com isso, é absoluta tranquilidade em relação às forças de segurança do Rio de Janeiro. Eu estive de manhã com o prefeito, estive à tarde, almocei com o governador Dornelis. Absoluta tranquilidade em relação a essa cooperação das forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às 7 da noite, na Voz do Brasil, e também às 8 da noite, no Jornal NBR. Não deixe de acompanhar ainda as novidades do governo federal em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.